Bom dia, Nonoano. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 7 de agosto, sexta-feira. Nós já vamos para a nossa aula online de 40, hein? Quem é que ia imaginar que nós chegaríamos no aula da 40, hein? Pessoal, eu gostaria que vocês abrissem o livro de gramática lá na página 144, que tem um assunto novo ali, tá? Nós vamos ver agora a questão da concordância verbal e concordância nominal. Como o próprio nome diz, a concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. E a concordância nominal é a concordância do substantivo com os outros elementos, como, por exemplo, o adjetivo, o artigo e o pronome, tá? Sempre valendo a regrinha, singular com singular, plural com plural, né? Ninguém vai ficar falando assim, ó, as menina bonita é legal, né? Aí você tem um erro de concordância verbal e um erro de concordância nominal. As meninas bonitas são legais, então, tudo no singular ou tudo no plural, certo? Então, vamos lá. Lá no alto da página 144, tá escrito assim, ó. Vamos recordar o que você já aprendeu sobre concordância. Leia o período e faça o que se pede. Gatinhos abandonados adotam coelha como mãe na Escócia. Então, você vê aí a gravura, uma coelha no meio e depois três gatinhos. Então, perfeita cena aí da mãe com seus filhos, né? Então, os gatinhos foram abandonados e essa coelha aqui da foto adotou os três gatinhos. E isso aconteceu na Escócia, tá? Essa notícia foi publicada pelo jornal O Globo, dia 20 de novembro de 2007, e está disponível nesse site aí. Aí vem umas perguntinhas para começar a introdução do assunto, né? Para dar ali um começo para a questão de comportância. Então, a primeira perguntinha lá, lá no seu caderno, você coloca lá. Livro de gramática, página 144, a data de hoje, o exercício 1. Qual é o sujeito? Então, para a gente achar o sujeito dessa frase, você primeiro precisa achar o verbo. Então, gatinhos abandonados adotam coelho como mãe na Escócia. Qual é a palavra aí que tem infinitivo? Ou seja, que lá no seu naro está em ar, terminado em ar, er, ir ou o. Qual é a palavra aí que dá a ideia de uma ação? E qual é a palavra que também dá a ideia de tempo? Por exemplo, se a ação aconteceu no presente, no passado ou no futuro. Então, é o adotam, né? Adotam é verbo por causa disso. Nós temos o verbo adotar, ele está no infinitivo, ele termina em ar, ele dá a ideia de tempo e ele também é uma ação. Aí você faz a pergunta para o verbo. Quem é que adota um coelho como mãe na Escócia? A resposta vai ser gatinhos abandonados. Então, sempre para você encontrar o sujeito, você faz a pergunta quem é que. Mesmo que no caso aqui seja um animal, a pergunta é só na sua cabeça, né? Não tem problema que lá na sua cabeça a concordância não fique tão correta, tá? Mas é só para você achar qual é o sujeito. Quem é que adota um coelho como mãe na Escócia? Gatinhos abandonados, tá? Aí você já percebe que gatinhos abandonados, por estar no plural, exigiu um verbo no plural também. Então, gatinhos abandonados adotam. Dois, explique por que o adjetivo abandonados está no masculino plural. Então, por que foi escrito abandonados? Porque gatinhos está no plural. Abandonados é um adjetivo, o adjetivo vai concordar com o substantivo. Porque abandonados é um adjetivo e ele tem que concordar e ele concorda com o substantivo gatinhos. Se fosse um gatinho só, a manchete seria assim, olha, gatinho abandonado adota coelha, tá? Mas como é mais de um, são três gatinhos, gatinhos abandonados. Aí você vai ter uma concordância de abandonados com gatinhos. Esse daqui é uma concordância nominal. Por quê? Porque o adjetivo está concordando com o substantivo gatinhos, tá? Qual é o predicado? Então, o que sobrou do sujeito aí? Gatinhos abandonados. O predicado é adotam coelha como mãe na Escócia. Vamos lá, na Escócia, três gatinhos adotaram uma coelha como mãe, tá? Qual é o objeto direto? Aí nós vamos lá pegar o verbo adota. Se eu parasse a frase ali, ó, gatinhos abandonados adotam, vocês iam falar assim, adotam o quê? Por quê? Porque adotar é um verbo que ele precisa de um complemento depois dele. E entre o adotam e a palavra seguinte que é coelha, não tem uma preposição. O verbo que caminha para o seu complemento, caminha porque ele precisa de um complemento. E nessa ligação aí, dele até o seu complemento, não tem nenhuma preposição, então ele é chamado verbo transitivo direto. E o complemento dele é um objeto direto. Adotam o quê? Coelha. Então, coelha é um objeto direto. O verbo adotar, assim como eleger e considerar, é transitivo direto. E além disso, pede um complemento específico. Qual é esse complemento? Adotam coelha como mãe. Então, além de ter ou adotar coelha, tem que ter ou adotar coelha de alguma maneira específica. Como mãe, tá? O termo como mãe se refere a que palavra? Classifique-o sintaticamente. Adotam a coelha, a coelha é um objeto direto. Como mãe vai ser um predicativo do objeto. Por quê? Porque adotou a coelha como mãe. Esse como mãe aqui é um complemento para a coelha, certo? Explique, agora é o 7 já, tá? Explique por que o verbo adotam está na terceira pessoa do singular. Porque é mais de um gatinho, porque o sujeito está natural, tá? Explique por que o sujeito está no plural. E se o sujeito está natural, e o verbo também tem que estar natural. Precisa estar no plural. Então, veja lá. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Aí, a gente vê a questão da concordância. Você já aprendeu que concordância é a correspondência de flexão entre os tempos de uma expressão ou de uma oração. Leia essa expressão. Os bichos mais fofos do mundo. Os adjuntos ou dinominais que acompanham o substantivo bichos, que está no masculino plural, estão flexionados no masculino plural. Os e fofos. Então, veja lá. Eu tenho a palavra bichos, que é que está em volta da palavra bichos. O os e o fofos. Se bicho está no masculino plural, o os também tem que estar no masculino plural. E o fofos também, tá? Ninguém vai falar assim, ó, os bichos fofas. Não, né? Então, os bichos fofos. Tem que ter essa concordância. Repare também nessa oração. Os gatinhos se aconchegaram a coelha. Os gatinhos é um sujeito que está na terceira pessoa do plural. Isso. E o verbo se aconchegaram também tem que estar na terceira pessoa do plural. O sujeito está na terceira pessoa do plural. O verbo também está flexionado na terceira pessoa do plural. Então, você tem as flexões de gênero. Depois, você tem a flexão de número e pessoa, no caso do verbo. E todas elas combinam entre si. Então, isso é concordância? Concordância. Agora, nós vamos ver a concordância verbal. A concordância verbal se dá quando o sujeito e o verbo se flexionam da mesma forma. Sujeito e o verbo se flexionam da mesma forma. Gatinhos abandonados adotam. Então, aqui você tem plural e aqui você tem plural também. Olha os exemplos. Eu gostei muito da sua escolha. Eu é um sujeito na primeira pessoa do plural. E gostei é um verbo na primeira pessoa do singular. Perdão. Eu é uma primeira pessoa do singular. E gostei também na primeira pessoa do singular. Os amigos são importantes da nossa vida. Os amigos é um sujeito na terceira do plural. E são também. É um verbo na terceira do plural. Nós, um sujeito na primeira pessoa do plural. E fomos um verbo na primeira pessoa do plural. Então, veja lá. Vamos lembrar apenas alguns casos de concordância verbal. O verbo concorda com o seu sujeito e número e pessoa. Isso. Dois. Quando o verbo está na voz passiva, em que o pronome se é usado como partícula, o verbo também concorda com o sujeito. Então, veja lá. Aceitam-se currículos. Currículos são aceitos. Currículos está no plural. Aceitam também. Tem que estar no plural. Aí você tem outros casos também de sujeito que é o pronome relativo, certo? E aqui nós vamos ver depois, junto com os exercícios. E lá na página 146, nós temos a questão da concordância nominal. O nome já fala. Concordância nominal é a concordância do nome com os vizinhos dele. Então, o nome, o substantivo, com o adjetivo. Gatinhos no plural e masculino, abandonados no plural e no masculino também, certo? Se fosse só um gatinho, seria gatinho abandonado. É como aqui coelho, olha. Imagina que eu tenho que dar um adjetivo para a coelha. Que jeito que é a coelha? Branca, preta, gorda, feliz, amarela? Adota um coelha. Amarelo lá. Então, aqui está no feminino e está no singular. O adjetivo que eu quiser usar também tem que estar no feminino e no singular. Então, veja lá. Concordância nominal. A concordância nominal se dá com a dos adjuntos adinominais. Que são adjuntos adinominais? O artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome se flexionam. Eles mandam o jeito deles para concordarem gerir o número com o substantivo que acompanha. Então, veja a frase assim. Uma parte, né? Os meus amigos. Esse os é um artigo definido que está no masculino e no plural. Meus é um pronome possessivo que também está no masculino e no plural. E amigos também. Amigos aí é o núcleo, é a palavra mais importante dessas três. É também um substantivo comum que também está no masculino e no plural. Aquela bela mulher. Qual das três palavras é a mais importante? Qual que está descrevendo a minha intenção de fala? Mulher. Mulher é um substantivo comum, está no feminino e no singular. Bela também tem que estar no feminino e no singular. Só que é um adjetivo. E aquela também tem que estar no feminino e no singular. Só que é um pronome demonstrativo. Então, o pronome e o adjetivo vão acompanhar o substantivo. Regra geral. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. Aí nós vamos ter aqui no livro algumas palavras que têm regras especiais. Então, o que nós vimos até agora é a regra geral. Agora tem uns casos especiais. Como que eu faço a concordância quando eu tenho as palavras? Obrigado, mesmo, incluso, anexo e próprio. Como é que eu faço a concordância quando eu tenho a palavra? Alerta, menos ou bastante, caro, barato, meio, meia, muito ou pouco. Então, vamos começar com esses casos especiais. Quando eu falo obrigado, vai concordar com a pessoa que fala. A mulher vai falar obrigada e o homem vai falar obrigado. Então, alguém me entrega uma coisa e eu vou falar muito obrigado. Se é um rapaz, ele vai falar muito obrigado. Então, essas palavras são adjetivos. Quais palavras? Obrigado mesmo, incluso, anexo próprio. Então, elas concordam com o substantivo a quem se refere. Fátima exclamou muito obrigada. Fátima é o substantivo feminino. Obrigado também vai ficar como substantivo, como adjetivo feminino. Paulo disse muito obrigada. Então, a Fátima fala obrigada. O Paulo fala obrigado. Olha, o outro exemplo. Sempre as mesmas reclamações e os mesmos pedidos. Reclamações é um substantivo feminino plural. Então, esse mesmas também vai ficar no feminino e no plural. Mesmo os pedidos. Mesmo está concordando com pedidos. Veja anexo o comentário do artigo. Anexo é o adjetivo. Ele tem que concordar com a palavra ali, comentário. Masculino com masculino. Singular com singular. Anexas. As resenhas. Então, o que você tem aí? Um adjetivo feminino com um substantivo no feminino também. E alerta e mena são palavras invariadas. Menos são palavras invariadas. Os sentinelas estavam todos alerta. Menos conversa e mais trabalho. Então, se você tem, por exemplo, uma sala de aula com três meninas e dez meninos, eu vou falar que na sala tem menos meninas do que meninos. Apesar de eu estar me referindo às meninas, eu vou usar menos. Por quê? Porque a palavra menos, ela é invariável. Não existe menos. Ah, eu estou mais cansada. Ela está menos cansada. Não. Não existe essa palavra menos. Tá? E as palavras bastante caro, barato, meio, meia, muito ou pouco. Elas são invariáveis quando elas funcionam como adverbos. E elas são variáveis quando elas funcionam como adjetivos. E aqui no cantinho tem uma expressão boa quando a gente fala meio-dia. Meio-dia e meia. Por quê? Porque significa meio-dia mais meia hora. Meia hora. Então, tem que ficar no feminino. Agora, nós temos uma lista de exercícios aqui que nós vamos fazer aqui juntos. Dá para fazer no livro mesmo, tá? Só colocar aí em cima do quadrinho vermelho qual é a palavra certa. Então, vamos lá. Vamos ver aí como vai ficar a concordância de todas essas palavras aí. Olha lá, então. Página 747. Você vai ter o exercício 8 aqui. E a letrinha A. Complete os espaços com a forma adequada das palavras entre parênteses, de modo que se garanta a concordância nominal. Então, nós vamos ver aqui o substantivo concordando com o adjetivo, ou com o pronome, ou com o artigo. Porque se está falando de concordância nominal, tá? Algumas plantas precisam de bem parar a água. Bem pouca água. Pouca aqui é um adjetivo, tá? E como é um adjetivo, então ele tem aí pouco ou pouca. Comprei entradas, tal, 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 para o balé. As entradas são caras. Também é um adjetivo. Comprei entradas caras. Cozinharam, tal, 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 os legumes. Esse muito aí, ele vai ser uma advérbida, tá? Ele está modificando o sentido do verbo cozinhar. Cozinharam muito. Certo? Vamos singular, sem problema aí. Petrinha D. Cuidado, essa samambaia precisa de tal, 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 sol. Como é que eu vou falar? Precisa de pouco sol ou pouca sol? Não existe, né? Pouca. Então, vai, precisa de pouco sol. Ela ficou, tal, 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 assustada com a notícia da prova. Ela ficou meio assustada. Vamos reforçar aqui que é meio. Porque tem muita gente que fala assim. Ai, eu estou meia cansada hoje. Não, uma meia cansada. É uma meia que ficou lá no varal a noite inteira e daí ela ficou cansada, tá? Sempre que a palavra meio, ó, efeitos especiais, né? Sempre que a palavra meio aí estivesse referindo ao verbo, um ponto, um jeito, né? Então, é meio, ó, não existe meia nesse sentido. Meia só vai existir no sentido de meia maçã, tá? Ou meia de colocar no pé. Atenção aqui, tá? Vale a pena até colocar no asterisco. Ele pagou tal, 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 pelo que disse dela. Ele pagou caro, tá? Eles brincaram no parquinho hoje? Eles brincaram quando? De que maneira que eles brincaram no parquinho hoje? Eles brincaram bastante. Esses dois fazem sempre as observações e os elogios. Esses dois sempre fazem as mesmas, ele tem a gala. As mesmas, primeiro é observações, né? E depois os mesmos elogios. Mesmas porque está combinando com observações e mesmos porque está combinando com elogios. Esta é uma boneca barata. Então, aqui é um adjetivo. Esse barata aqui está concordando com a palavra boneca lá do começo da oração. Estão, tal, 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 as minhas observações sobre as receitas? Estão anexas. As minhas observações, tal, tal. O que que estão anexas? As minhas observações. Se fossem, por exemplo, os pedidos, seriam anexos, tá? Você vai concordar aqui masculino ou singular. Letrinha H e J K. Estou sem fome. Quero só tal, 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 porção de arroz. Meio, no sentido de metade. Aqui, sim, você vai ter meia. Porque esse meia aqui é igual a metade. É diferente desse meio aqui, tá? Então, aqui é metade. Eu quero só metade da porção. Eu quero meia porção de arroz. José, a letra em A L, né? José fez questão de dizer muito para dar para sua avó pelo presente. O José falou muito obrigado. Preguiça e mais resultados. Não existe. A palavra é menos. Então, eu sempre vou falar o quê? Menos. Menos preguiça e mais resultados. Apesar da palavra preguiça estar no singular e ela ser uma palavra no feminino, esse menos sempre vai ser assim, tá? Eu não tenho como falar, eu estou menos cansada. Isso não existe. Meu pai pagou tal, tal, tal pelo computador. Meu pai pagou de que jeito? Barato pelo computador. Minha filha sempre diz muito obrigada. Por quê? Porque lá no começo da frase está escrito assim, minha filha. Olha, o arquivo tal tem o modelo do requerimento. Que jeito que está o arquivo? O arquivo anexo. Então, se está no masculino singular, aqui também vai ficar no masculino singular. Os meus filhos fazem tal, 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 travessuras. Olha aqui uma palavra que muita gente erra. Bastantes. Esse bastantes aqui, ele tem plural, quando ele significa muitas. E a última. Os seguranças estavam todos alerta. Alerta. A palavra alerta, ela é o quê? Invariável. Ou seja, eu posso falar assim, eu estava alerta, o menino estava alerta, a menina estava alerta. Ou o policial, ou os policiais. Ela sempre vai ser do mesmo jeito. Certo? Mais um minutinho aí pra vocês terminarem de copiar. E aí eu continuo na próxima aula com vocês. Bom final de semana pra todos. E aí E aí E aí E aí